Boa noite, a gente abre esta edição com a notícia da prisão do homem apontado de cometer o crime de homicídio contra um ipatinguense na cidade de Itabira. João Vitor Rodrigues, de 26 anos, foi morto durante uma briga em um bar, supostamente por um desentendimento ocorrido dentro do estabelecimento comercial. O investigado de 44 anos, dono do bar, foi preso quando tentava retornar para casa, sendo encaminhado para a delegacia de polícia civil. Foram apreendidos um celular e um veículo. As diligências seguem para a localização da arma de fogo utilizada no crime. Informações podem ser repassadas de forma anônima nos telefones 181 ou 190.